Yo, 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 yo Se não curtes este loop, enta um passo a passo seguinte O hip hop cru e duro, tu não és o puro ao fim Te acredita? Ninguém evita o genuíno hino Vazio como o bolso, não atina, anda com o chino Só assino um contrato que me der a liberdade Alguém há mais tarde, arma criatividade Abusar-te o que tenho, um poema num desenho Tentar acusar um estranho só porque não o conheço Apareço num formato que não estás habituado Os pés com disto tentam ver se o verso é picado Mas tu não sabes nada, tens andado adormecido Só ouves o ruído da ferrugem no ouvido Frases a rimar em cima de uma melodia Que te atrofia, como a minha caligrafia Não percebes nada, preferes uma balada Bem elaborada por alguém conceituado Não fiques chateado porque a crítica enalas É melhor ficar escalado se não sabes o que falas Isto é o que eu vivo, 24 horas diárias Sempre ligado a mim, sem ter direito a precárias Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo Aprendo que a missão não é estar no top É vazio que agraniça, não percebes o hip hop Se faço isto ou não devo, não é maneira como eu escrevo Sou inconsciente, amo à gravidez adolescente Porque eu acredito no que está escrito quando recito O que eu admito e podes crer que não facilito Sou as recito sem limite, os parto a num beat Não é cultura de elite, é mais cultura da street Ficar em baixo é a única coisa, aqui eu me candidato Qual é o meu formato? Sujo e barato! Se pá que tu procuras enganaste na área Porque a faca que tu queres não está nesta faixa etária É necessária vigilância e com dez olhos ou mais Soltando as cordas vocais, impressões digitais Se hip hop é vazio, eu sou a tua cabeça Se não me queres ouvir, eu faço com que aconteça Se hip hop é lento, eu sou a tua compreensão Se hip hop é violência, a voz é a munição A minha intenção é só prestar homenagens Mas damas pensam que eu sou o maluco das filmagens Não quero personagens, eu quero o autêntico Aquilo que sai puro não tem nada idêntico Sou mal compreendido, sou pouco esclarecido Considero-me louco no bom sentido Tantos estilos que nem dá para distingui-los Contratos alucionados e eu vamos rescindi-los Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo Aprendo que a missão não é estar no top É vazio que há granito, não percebes o hip hop Não sou músico nem cantor, não sou grande produtor Faço batidas e detras sou poeta sem valor Não reconhecido pelo esquecido que não recorda Não vive o que eu vivo, então ele nunca concorda Acorda e reflete, espontâneo, não se corris E leste, vem por test, age e exige Foz da pressão que domina uma voz Já ouviste-o antes, agora ouvo-o após É mesmo assim, sendo aquilo é subterrâneo Quando o ritmo é com o hemisfério direito crânio Com sentimento, flor versátil hipnótico Aqueles que me curtem, eu sou tipo antibiótico Não funciona, após que me tem elogia Para toda a classe alta, eu represento a chungaria Para toda a classe baixa, eu represento a simpatia E mesmo assim, sendo aquilo até um dia Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo Aprendo que a missão não é estar no top É vazio que há granito, não percebes o hip hop Não percebes o hip hop Caga nisso Caga nisso Não percebes o hip hop Caga nisso Não percebes, não percebes, Depp Não fales à toa E mesmo assim, sendo aquilo Não percebes o hip hop Caga nisso Caga nisso Caga nisso Caga nisso Caga nisso E eu estou fora E chamas-me dois Ou a mim que sei e sinto o que eu esperaria Não percebes, não percebes 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 Obrigado.